Fala, combatente, seja muito bem-vindo, já chega destruindo o like, se inscrevendo no canal. Eu queria falar sobre uma coisa que eu venho notando que é interessante, que é positiva, é legal, né? Quando eu tenho contato aí com jovens candidatos que estão se preparando para os principais concursos militares, especificamente o concurso da ESPSEX, que é a maior parte do meu público, até pela minha formação, né? Eu me formei na ESPSEX, depois na Academia Militar das Agulhas Negras, eu convivo, eu interajo diariamente com muitos jovens que vão prestar esse concurso. E uma coisa que eu tenho notado é que, ao mesmo tempo que a gente tem sim aqueles jovens muito ansiosos, aqueles jovens que, de repente, não foram bem na prova esse ano e já estão pensando em desistir. Isso sempre vai existir, sempre vão existir esses tipos de candidatos, né? Que o cara pensa no mundo dele que ele vai estudar alguns meses e vai passar de primeira, porque ele é diferente, porque para ele vai funcionar, né? Mas eu tenho percebido que, cada vez mais, os jovens estão com uma mentalidade mais madura, no sentido de que, cara, não fiz uma boa prova, ou fiz uma boa prova, mas não vai ser o suficiente para ser aprovado, tá? Já vou começar a estudar para a prova do ano que vem. Então, eu tenho percebido isso muito claramente e, graças a Deus, é porque eu falo muito isso, né? Independente do seu resultado na prova da ESPSEX, da ESA, da AFA, da Escola Naval, de qualquer concurso, no outro dia, após a prova, você já tem que começar a estudar para a prova do ano que vem. Lógico, se você tem idade ainda para isso, tá? Então, se você tem 16, 17, 18 anos, não fez uma boa prova da ESPSEX, já comece a estudar para a prova do ano que vem. Fez uma boa prova, mas não tem certeza se vai ser aprovado ou acha que não vai ser aprovado, já comece a estudar para a prova do ano que vem. Você não vai perder nada, guerreiro, nada, absolutamente nada, começando a estudar. Se acontecer de você ser aprovado, ótimo, sem problema nenhum, você foi aprovado, você para de estudar, né? Nesse ínterim, você já começa a se preparar para as outras etapas do concurso, já contei a minha história aqui para vocês, quase fui reprovado na barra do concurso da ESPSEX. Por quê? Porque não fiz o treinamento específico que deveria ter feito, tá? Para a barra, então eu malhava, corria e achava que a barra ia sair no mijo. Não saiu e quase que eu não sou aprovado no concurso. Então, não espere o ano que vem, não espere o resultado, muito menos espere o edital sair para começar a estudar. Pense em longo prazo, isso serve para qualquer coisa na sua vida. Estudar para um concurso é uma forma de investimento. Você está investindo, você está investindo seu tempo, você está investindo o seu dinheiro dos seus pais num curso, num material. Então, você está investindo na possibilidade de retorno, de ser aprovado num concurso. Então, qualquer tipo de investimento, guerreiro, você tem que focar no médio e principalmente no longo prazo. Imagina só se você, por exemplo, abriu empresa, você já tinha uma empresa agora nesse período do Covid, onde muitas empresas faliram, muitas pessoas foram demitidas, prejuízos em massa. Imagina se você pensasse no curto prazo, você ia falar assim, cara, está uma desgraça, vou fechar, vou demitir todo mundo, vou fazer outra coisa da vida. Mas, se a sua empresa tem uma perspectiva de médio e longo prazo, de ter um crescimento, de ter um retorno, você mantém a marra, porque você sabe que aquela crise que você está passando é temporária. E da mesma forma, combatente, essa crise que você está passando aí, de estar estudando, de ter que estar se sacrificando, isso aí também é temporário. Isso, você não vai ter essa sua vida pro resto da vida, não. Essa sua vida de candidato aí, que é uma vida cachorra, eu sei que é horrível. Você não tem tempo pra fazer nada, você abdica de um monte de coisa, você não tem dinheiro pra fazer as coisas que você quer. Eu sei que é uma vida cachorra, eu sei que eu passei por isso, eu fui candidato, ou você acha que uma fada madrinha bateu na minha cabeça com uma varinha mágica e em um mês de papiro eu passei no concurso da SPSEX. Nada, porra, eu papirei pouco mais de um ano, que nem um retardado no meu quarto fedido e mofado, pra ser aprovado no concurso da SPSEX. Eu abdiquei da minha vida pra ser aprovado no concurso da SPSEX durante um ano, cerca de um ano, mais ou menos 13 meses. 13, não 3 meses, 13 meses, beleza? Então, é passageiro, você tem que pagar o preço necessário. Se você não pagar o preço necessário, cara, não vai ter como, não ache que vai ser mágica. Ah, vou parar de estudar agora e ano que vem eu volto a estudar. Porra, você vai cometer o mesmo erro de novo, cara. Não faça isso. Se você foi mal na prova desse ano, aprenda com os seus erros. O que foi que eu errei? Eu comecei a estudar tarde, eu não foquei naquilo que eu deveria, eu só foquei naquilo que eu tinha facilidade, não estudei aquilo que eu tinha dificuldade. Então, façam a autoanálise, observe o que é que deu errado e melhore nesses pontos, tá? Você não foi derrotado definitivamente, você foi derrotado temporariamente. Então, se você tem outras pessoas, ah, não tenho mais idade para a SPCEX, mas se você tem idade para a ESA, mete a cara a tapa, tá? Estuda para a ESA, estuda para a EA, beleza? Ah, não tenho nem idade mais para a ESA, nem para a EA, acabou, acabou a minha esperança de ser um militar de combatente de carreira. Cara, tem outras carreiras aí, cara. Tem polícia militar, polícia civil, polícia rodoviária federal, polícia federal. Você quer ir atrás de bandido? Você quer botar uma arma na mão aí e ir atrás de bandido? Você quer bater na porta de político vagabundo aí? Cara, vai para a PF, cara. Agora, não é assim, ah, eu quero ser policial federal, eu sonho em ser policial federal. Não é assim, porra. Se você quer ser policial federal, policial rodoviária federal, oficial do exército, combatente de carreira ou qualquer outra formação de carreira, você tem que fazer planejamentos de médio e longo prazo, planejamento de dois, três, quatro, cinco, dez anos. Então, pare de pensar em curto prazo, esfoque no longo prazo. Não foi bem na prova? Comece a estudar. Hoje já era para estar estudando para a prova do ano que vem, beleza? E eu fico muito feliz de, mais uma vez falo aqui, né? Ver que cada vez mais jovens, cada vez mais candidatos, estão com essa mentalidade, né? Essa mentalidade realmente de sucesso, né? De focar nas coisas boas, de focar nos aspectos positivos. Não ficar somente focando, ah, eu fui mal nisso, eu fui mal naquilo. Cara, para para pensar. Se você estudou para a prova da SpaceX, por exemplo, e se deu mal, né? Ou não atingiu aquilo que você gostaria de ter atingido. Se você continuar, se você continuar estudando de onde você parou, você já está na frente de todo mundo que está começando agora. E mais, todo mundo que foi aprovado não é mais seu concorrente. Ou seja, um monte de gente já saiu da sua concorrência. Então, pensa positivo e faz a sua parte. Não adianta só também pensar positivo. Ah, eu mentalizo, eu vou mentalizar que estou aprovado. Eu vou mentalizar, eu vou me mentalizar com a farda. Não, porra. Não é assim. Mentalize, tenha realmente um pensamento positivo, tá? Afirmações, autoafirmações positivas. Agora, faça a sua parte. Pague o preço necessário. Não desista, não desista, tá? Acima de tudo, não desista. E isso, eu acho que é a coisa mais importante. É não desistir, beleza? Então, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui abaixo. Também me segue lá no Instagram, caso você não me siga, cara. Thiago Henrique, underline Elite 1000. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau.